Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 não, eles não chamam os esprits como eles, eles fazem o contrário, um changement de esprit, então eles pegam os esprit que eles chamam os esprits, eles chamam os esprits, então eles fazem o changement de esprit, eles não chamam os exorcistas sabem de qual eu falo, eles não chamam os e Benzembro é também esse demôn que tem autoridade aos gente de chassar os esprits como eles, você vai ver os gente, ele é exorcista, você vai ver eles chamam os esprits, sim, Benzembro é e mesmo na igreja, há alguns milagres que se fazem na igreja que não provém de Deus, mas que provém de Benzembro, que oferece esse milagre ao través de seus pastores, de seus homens de Deus, que trabalha com ele, faça atenção aos milagres, Benzembro é também o chefe de demôn, ele chama os esprits há alguns milagres que falam de Deus, como vocês vão ver, eu digo aos filhos de Deus, evite as igreja onde não pronuncia o nome de Jesus, onde você entra, até a fim, o predicador que preste não cita Jesus, ele cita todos os titres de Deus, mas ele não cita Jesus, comprenais que o Deus que passa é um demôn, lembre-se, eu disse, Benzembro é também, ele é chamado, no mundo de Satan, ele é também chamado o Eternel des almas, Benzembro é sabaoth, mas quando ele diz o Eternel des almas, você pensa que não é o verdadeiro, Jesus? Não! Ele évoca um outro demônio que não tem nada a ver com Deus, por que então, faça atenção aos servitores de Deus, aos chantes de Deus, que fazem o o oeuvre de Deus, mas sem citar o nome do Maître, em nome do Maître, em nome do Maître, em cita um título, porque o título é comum a todos os senhores, sim, o título é comum, o título é comum, Deus se chama Lumiaire, Satan também se chama Lumiaire, definition, o digo, você acha que você meICE? Benzebouro é o princípio das mon guesswork, Deus também é o princípio das monas". Deus é chamado God e o princípio das monas. C entreguém! Desebouro é a identificação da presença. процессão... K , meia em contas Pierce, a борhá e fugazia, Charles Jesus dizia em jornada a tempo de Demã de Nam, arde a men不管... set a parcasão... Porque eu gosto de avançar assim, para tentar aténuir algumas questões que vocês podem me perguntar. Você vai ver que isso começou no anos 1990, eu acho, quando começou o movimento do Reveil na África. Quando falamos em termos de grupo de prião, você vai começar a ver que, durante esse momento, quando houve Deus que estava na África, havia também Satan que estava infiltrado para poder pervertir esse movimento do Reveil que vinha em resposta contra as falsas religiosas que estavam instaladas na África. E você vai ver que, durante esse movimento do Reveil, Então, isso se manifestou nas canções. Nós começamos a cantar, mas não esquecendo o nome de Deus. Nós cantamos toda a canção, mas não nos nomes de Jesus, mas nos nomes de Jesus, mas nos nomes de Jesus. A tal ponto que isso ameaçou as pessoas a cantar, mas sem citar o seguinte. Mas nos anos, nós começamos a cantar hoje. Nós vamos ver que as pessoas começaram a cantar Jesus para Osana. Osana, Jesus é Osana. Osana é um fã. Osana, é um fã, é um fã, é um fã. Osana não se chama para Osana. Osana significa, em hébreu, Bênis-sois, é uma frase que diz que vem o nome do Senhor. Não é o nome do Senhor. Não é o nome do Senhor. Osana, são um fã, sobre osana. Osana, é um fã. A tên de Osana, é um nome do Alleluia. Ah! É um fã. Tem um fã, é um fãs que chamam Alleluia. Como você consegue? Tudo isso é. Se que Jesus se torna. Ou seja, não é o nome do Senhor. Não é um fã. não falha de declarar os elogios ao nome dos homens, atenção, você não se possui em vain, o Senhor Jesus Christ, em toda a Bíblia, a pris o soin de fazer conhecê-se o nome a seus discípulos, ele disse tudo o que você fará em meu nome, ele não disse não disse, mas em meu nome, e a Bíblia diz ainda, o nome de Jesus foi elevado em todos os nomes e a Bíblia diz ainda que o nome de Jesus é o verdadeiro nome de Deus, se é o verdadeiro nome de Deus, isso significa que ele precisa que esse nome seja manifesto, então, você compreende bem aqui que o Dêmon Bézéboul donna também aos seus agentes, aos seus contratações, aos seus adoradores, o poder de chasser os demãos, em lemos, o poder de fazer de l'exorcismo. Ainsi, bem-aimados do Senhor, há vários esprits maléficos que operam nos igleses ao através dessa questão da delíverão, onde hoje em constate mesmo que há igleses que se sentam autoproclamadas como igleses da delíverão, vejam-se? Então, vocês devem fazer muito atenção e prensa que há também um demão, para não simplesmente dizer que o Dêmon Bézéboul é também que procura o poder aos esprits impus, ou aos homens de de Deus corrompidos, para poder fazer de operações e de milagres multiples no mundo. Ainsi, vamos ler uma escritura ainda para compreender até o tempo do poder do Dêmon Bézéboul. O Bézéboul. Vamos ler no livro do Roi. De Roi, we vamos ler no livro do Roi. De Roi, capítulo 1, considerando o primeiro ao oitoi versículo. De Roi 1, do primeiro ao oitoi versículo. A Bíblia diz, Moab se revolta a quando Israel está they Oscar a morte de Aqab. Or, Acacia tomba par le tréhido de sua chambre haute à Samaria, e en fut malade. Il fit partir des messagers, e leur dit « Allez, consulte Baal Zébub, dieu des grands, para saber se guériria de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Elie le Tishbit « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu hors Israël que vous allez consulter Baal Zébub, dieu des grands ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras » et Elie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Aqaria et il leur dit « Pourquoi rêvez-vous ? » Il lui répondit « Un homme est monté à notre rencontre. Il nous a dit « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal Zébub, dieu des grands ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras. » Aqaria leur dit « Quel l'air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit cette parole ? » Ils lui répondirent « C'était un enlevé de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Aqaria dit « C'est Élie le Tishmit, parole du Seigneur. » Bien-aimés, vous constatez ici encore l'extension du pouvoir du démon Benzébul dans le domaine des miracles, dans le domaine de la démonstration de la puissance. Ici, nous sommes dans une période de la vie du du prophète Élie le Tishmit. Après la mort d'Aqab, celui qui va le succéder, Aqaria, c'était un roi, il sera malade. Ainsi, il va envoyer ses serviteurs aller consulter un dieu, le dieu d'Écran, c'est-à-dire le dieu de la localité qu'on appelait Écran. Alors, ce dieu-là adoré par les habitants d'Écran auquel le roi Aqaria envoie ses messagers, c'est qui ? C'est auprès de ce démon Benzébul. Imaginez-vous. Pourquoi ? Parce que Benzébul devait prophétiser tant qu'il devait lui dire s'il devrait guérir ou pas. Voyez où s'étend le pouvoir du démon Benzébul pour dire que non seulement que Benzébul opère des miracles, non seulement qu'il peut guérir les maladies, non seulement qu'il peut guérir les infirmes, mais il a aussi la capacité de prophétiser, de prédire l'avenir. Attention, Église de Dieu. Aujourd'hui, les Églises, nous sommes envahis. Je dirais même colonisés par des prophètes de Baï. Attention. Nous sommes colonisés par des serviteurs de Dieu, par des servantes de Dieu occultes sataniques qui passent tout leur temps à prophétiser. Vous pensez que la prophétie est faite par la puissance de Dieu ? Or, en réalité, ce n'est même pas Dieu qui agit, mais c'est un esprit satanique qui opère toutes ces choses-là. Le démon Benzébul prophétise également. Bien aimé dans le Seigneur, je vous informe, retenez cette prophétie que je vous donne. Dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir, vous allez remarquer une chose. Dans les Églises, les faux prophètes vont vous donner des prophéties et feront des miracles authentiques. Je répète. Dans la suite des temps, vous verrez que les faux prophètes, les faux serviteurs, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu corrompus dans l'occultisme, ils vont commencer à faire des miracles authentiques et donner des prophéties authentiques. Tu vois, tu verras, oui, oui, conformément à la Bible, ce miracle est authentique, mais ce sera des faux. Parce que pendant que je vous parle, dans le monde de Satan, il y a des nouvelles astuces qui ont été mises en place afin de pouvoir accomplir ce que Dieu a dit. C'est que dans sa parole concernant les signes du temps de la fin, pour dire que Satan fait quoi ? Il amène maintenant une véritable confusion dans les milieux chrétiens, de sorte à empêcher les chrétiens de distinguer, d'être capable de distinguer le vrai du faux, d'être capable de séparer l'ivraie du blé. Je vous informe, retenez ce que je dis en cette date du 19 juin 2022. Tu sois sur le monde, l'Église arrivera à un temps où l'Église aura des difficultés à séparer le vrai du faux. Puisque ce que fera le vrai, le faux le fera. Est-ce que vous me saisissez ? C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller le monde chrétien, de demander une véritable spiritualité à Dieu, de demander le développement du temps, du discernement auprès de Dieu. Parce que cette confusion, c'est ce qui fera, amènera les gens, le monde aux païens, à préparer la mentalité du monde aux païens à l'acceptation de l'antichrist. Parce que lorsque l'antichrist va apparaître dans le monde, la Bible nous dit par l'apôtre Paul qu'il apparaîtra au moyen des signes et des prodiges mensongers. Ça sera mensonger bien sûr, mais dans la forme, ça sera des signes et prodiges authentiques. Mais au fond, ça sera des mensongers. Attention ! Donc, il n'y a que celui qui a le ouveil, qui a le discernement de Jésus, qui sera la capacité de comprendre que ça, c'est la tromperie de l'ennemi. Alors, on habitua l'humanité à ça. Le jour où l'antichrist apparaîtra avec ce signe, le monde trouvera ça normal. Les gens trouveront cela authentique. Ils trouveront cela comme étant quelque chose d'habitué. Alors que ça sera dans l'habitude, comme je l'ai souvent dit, c'est là que Satan agit. Parce que nous savons que c'est simplement l'habitude. Et c'est dans l'habitude que Satan se faufile pour détruire les vies des gens. Parce que les gens ne verront pas le danger qui se trouve dans cette habitude-là. Mais les gens vont se concentrer, auront les regards fixés sur l'habitude qui se fait. C'est la pratique qui se fait habituellement. On trouvera ça normal. Les gens auront du mal à détecter dans cette habitude-là un élément nuisible, un ajout. C'est pourquoi Jésus disait, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du feu. »